Não sou aquela que você conhecia Junto com esse novo aeroporto no céu Dance, dance, dance till we run this town Opa, opa, I'll be, I'll be down, 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 down Opa, me norte, olhe somente para mim É a primeira vez que falo assim Ha, até me penteei, também me maquiei Fiz tudo isso por você Bate, bate o coração, acelera Mais e mais eu posso imaginar Opa, então agora, como posso começar? Eu quero falar, oh, 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 oh Bate e amo, ah, 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 ah Muito mesmo, eu sou tímida, então não ria Estou sendo sincera, então não ria De novo, estou sendo a boba Não sou aquela que você conhecia Junto com esse novo aeroporto no céu Dance, dance, dance till we run this town Opa, opa, I'll be, I'll be down, 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 down Opa, espere, tem que me escutar Não falei o que falava Não pense em mim só como sua amiga Você vai querer voltar atrás Você, você não sabe nada de mim E não percebe quando me zoa assim Escuta, garoto, deixe de ser imaturo Escuta o recado, oh, 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 oh Te amo, ah, 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 muito mesmo Eu sou tímida, então não ria Estou sendo sincera, então não ria Se você rir, eu posso chorar Não sou aquela que você conhecia A rua em meu coração está a mudar Não falei assim, vou ficar brava Opa, opa, desse jeito não, 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 não Tell me, boy, 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 boy Oh, 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 te amo Ah, 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 muito mesmo Oh, 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 oh Te amo, ah, 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 muito mesmo Mais uma vez eu vou cantar Oh, 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 oh Ó, 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 ó Transcrição e Legendas Pedro Negri